Bom, nós tivemos duas ocorrências envolvendo violência doméstica e uma Maria da Penha, onde os mesmos foram conduzidos e apresentados aqui à Delegacia para as Medidas Cabíveis. Alguma outra ocorrência relacionada a essas questões, muitas reclamações de motos com descarga cadrão? Positivo, bastante tumultuado a cidade, já já visto a questão da eleição, e aí muita gente usando desse artifício inventaram uma motossiata com motos com descarga livre, perturbando a população em geral, foi coibido pela polícia militar, várias motos foram apreendidas, em torno de mais de 20 motos secretos foram apreendidas. Ainda sobre a realização das eleições, como foi o panorama geral referente ao trabalho da polícia militar? Bastante calmo, bastante sossegado o pleito.